Opa, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal de Paravídeo Makers. Nessa vídeo aula eu vou ensinar a fazer um efeito sonoro de transição, na qual eu vou utilizar apenas a música que eu selecionei para o meu vídeo para produzir esse efeito. O nome dele é Reverse Reverb, exatamente porque nós vamos utilizar as funções Reverse e insertar um reverb para criar o efeito. É um efeito que induz a uma sensação de suspense, ou uma expectativa no que vai vir depois do efeito, pode ser criado com praticamente qualquer estilo de música e insertado em praticamente qualquer momento do seu vídeo onde você queira induzir a uma reação do seu espectador. Eu separei dois exemplos, então nós vamos produzir o mesmo efeito em vídeos e músicas totalmente diferentes. Eu vou deixar tocar esse primeiro exemplo para a gente ter uma ideia, depois a gente vem no passo a passo. Reparem que nós temos dois momentos da música. Essa parte aqui, que seria a introdução, e aqui quando entra o violão. Esse efeito é muito utilizado por produtores musicais, exatamente na transição entre momentos diferentes da mesma música. Por exemplo, uma parte mais lenta, mais calma, e depois vai subir uma parte mais animada. Exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos separar e eu vou insertar o efeito exatamente nessa abertura da porta para criar uma tensão do que vai vir depois. Vamos aqui na janela Firelight. Posiciono o cursor no momento da segunda parte, ou na transição ali entre a parte lenta e a parte mais animada da música, que no meu caso é quando o violão começa a tocar. Vou selecionar aqui. Corto o arquivo. Pode vir aqui pressionando a tesoura, ou Ctrl B, que é o atalho. Vou deixar tocar um trechinho só para ter uma ideia mais ou menos de onde. Eu vou cortar a segunda parte. Aqui já está bom. É só um trechinho mesmo. Cortei. Vou insertar um novo track, uma nova faixa em estéreo, porque o arquivo é estéreo. Puxo esse arquivo para baixo. Não tem importância ele sair do sync. A gente depois vai deletar essa faixa. Aqui, vamos voltar para a janela Edit. Seleciono o clipe. Botão direito do mouse. Change Clip Speed. Seleciona Reverse Speed para inverter a reprodução. Vamos ouvir como é que ficou. Beleza. Volta lá na janela Firelight. Aqui, importante. Faz um fade-in do início até o final do clipe. Porque a gente vai precisar depois de um pico de waveform para a gente identificar onde a gente vai cortar. Vamos aqui nessa janela de efeitos. Seleciono o Reverb. E inserto esse Reverb na faixa. Nunca no clipe. Na faixa. Vou fechar aqui. Basicamente, vamos aumentar o tempo de reverberação até o máximo e deixar em 100% a saída, se caso não tiver. Fechar. Deixar tocar só para vocês terem uma ideia de como ficou. O efeito, o Reverse Reverb, ele consiste em utilizar apenas essa parte reverberante. Tudo isso aqui será deletado depois. Por isso, do fade-in aqui para criar um pico nesse trecho aqui. Vamos agora exportar esse arquivo para ele criar uma waveform nessa parte reverberante. Vem aqui na janela para exportar. Marca a entrada no início. Pressiona I. Deixa solado só essa faixa. Marca a saída no momento em que o Reverb parar de atuar ou que a reverberação acabar. Então, marcando com I e marcando a saída com O. Vamos aqui. Audio, Only. Só queremos o áudio. Nomeia da forma que vocês quiserem. Vou botar 01. Vou selecionar a área de trabalho para ficar mais fácil de recuperar depois. Aqui em Áudio. Vamos deixar em Wave. E renderizar apenas esse trecho. Da forma que eu estou fazendo aqui. Volto aqui na janela Edit. Vamos deletar essa faixa. Delete Track. Vamos insertar uma nova faixa. Em estéreo também. Media Pool. Pressiona Ctrl I para baixar o arquivo que a gente renderizou. No meu caso, esse daqui. Traz ele para cá. Não precisa estar cincado bonitinho. Seleciona o clipe. Botão direito do mouse. Change Clip Speed. E vamos fazer novamente o Reverse. Ele inverteu. Vamos ver como é que ele está soando. Beleza. Vamos aqui na janela Firelight. Porque fica mais fácil de editar vendo a waveform dessa forma. Deixa eu dar um zoom aqui. Se lembram em relação ao pico lá? O Fade In. A gente fez o Fade In. Que no caso a gente fez o Reverse. Mas ele vem daqui até mais ou menos esse pico. Deve ser essa parte aqui. Então, posiciona o seu cursor. Vou dar um zoom só para ter um detalhe maior. Pode ser aqui. Corta o arquivo. Essa parte aqui a gente pode deletar. Essa parte aqui também. Vamos deletar. Aqui vocês vão posicionar exatamente no início do corte. Posiciona o cursor. Liga o Snap. Vai ficar mais fácil. Traz o arquivo aqui para o início. Dessa forma. Vamos voltar com o arquivo original. Com aquela parte que a gente excluiu. Dessa forma aqui. Deixa eu botar na janela Edit para ficar mais fácil a visualização. Fechar aqui essa janela. Vamos ver como é que o efeito ficou. Deixa eu tirar o solo. Exatamente isso. Aqui eu posso dar um ajuste ali. Cortar o arquivo. Para ele começar exatamente no momento em que a porta está abrindo. Mas o efeito está pronto. Vou dar um play novamente só para a gente ter uma ideia de como ficou tudo. E aí a gente parte para o segundo exemplo. E aí a gente parte para o segundo exemplo. Vou aqui no exemplo 2. Que é um clipe totalmente diferente. Música totalmente diferente. Vou deixar tocar para vocês verem como é que está sem o efeito. Depois a gente vem fazendo o efeito. Eu quero insertar o efeito exatamente como eu falei no exemplo 1. na transição entre a parte mais lenta da música e a parte mais animada. Então, janela for light. Posiciona o cursor no início da segunda parte da música. Quanto mais preciso vocês forem, melhor vai ficar o encaixe da música, do efeito com a parte da música. Seleciona, corta, deixa tocar um trechinho, que já está legal, para exatamente aqui. Corto, nova faixa, em estéreo, vamos lá na janela edit, seleciona o clipe, change clip speed, reverse, mudou, volta para a janela for light. Fade in, lá do início até o final. Reparem que aqui a edição ficou até com uma barrigazinha aqui, está vendo? Sem áudio, vem corrigindo. Para não dar problema depois. Posiciono aqui. Tá. Fade in no arquivo. Efeito, reverb, na faixa, nunca no clipe. Aumentou o tempo de reverberação. Fechou. Vamos agora exportar esse arquivo. Vamos ouvir, para a gente ver até onde vai a reverberação. Tá bom. Marcou a saída. Audio only. Colocar 02. Seleciona aqui, renderizar. Terminou de renderizar. Vamos lá na janela edit, porque a gente vai fazer o reverse. E o reverse a gente só faz aqui na janela edit. Na janela for light não tem essa opção. Delete esse clipe aqui, ou essa faixa, melhor dizendo. Inserto uma nova faixa, em estéreo. Media pool. Ctrl I, para importar o arquivo, que é esse A2 aqui. Joga ele para cá. Seleciona, botão direito, change clip speed. Reverse speed. Alterou. Janela for light, para ficar mais fácil a visualização da waveform. Vamos posicionar o cursor no pico da waveform. Pode ser por aqui. Acho que aqui já está legal. Nessa parte aqui, cortou. Deleta tudo isso aqui. Deixa eu jogar para cá para deletar. Posiciona o cursor no início do corte. Snap ligado. Posiciona o efeito lá no cursor. Podemos deletar isso aqui. Voltar com a música no original. Desmuta. Vamos ver como é que ficou. Depois a gente só faz o ajuste aqui, se caso for preciso. Legal, não vai precisar nem fazer o ajuste. Eu vou botar a tela maior aqui. Vamos acompanhar o vídeo como é que ficou. É isso, pessoal. Espero que essas dicas sejam úteis. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma. Quem gostou e quiser, deixe o seu like, se inscreve no canal. Toda semana vai rolar um vídeo novo como esse, sobre a ferramenta Furlight, sobre edição no DaVinci. Tudo sobre efeito sonoro, sobre áudio para esse mundo do vídeo. É isso. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.